A Dó é o pior de todos os presentes, o humilhante presente, como é difícil quando alguém tem Dó da gente, não deixe que as pessoas tenham Dó de você, viva o capítulo atual de cabeça erguida, pare de gerar Piedade das pessoas, você não é digno de Dó, você é digno de Glória, o Senhor plantou Glória em você, Se você tem se alimentado da piedade, da caridade, da atenção das pessoas, cresça, 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 A madureça, porque por pior que esteja o seu momento, o caráter e a bondade de Deus são os mesmos que sempre Estiveram com você, rejeite a Dó, como é que você está? Eu estou ótimo, como é que você está? Eu estou bem, mas eu não estou pastor, e você vai mostrar a tua ferida para quem não tem remédio, tonto Você sai mostrando as tuas dores para qualquer pessoa no metrô ou para o médico, quando for igual, como é que você está? Eu estou maravilhosamente bem, eu estou bem, eu estou curado, eu estou transformado, mas isso é mentira, que mentira? Eu vivo pela fé, a fé é a certeza do que eu não tenho, mas estou esperando, a cura não chegou, mas ela está vindo E eu estou vivendo com aquilo que eu estou esperando, e não com aquilo que está acontecendo Como é que você está, Lírio? Como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Posso fazer alguma coisa por você? Aí você diz, e você, como é que você está? Quando alguém diz, como é que você está? Você pergunta, estou bem, e você? Já nem dá tempo para digerir a dor, eu estou bem, e você? Você está de ajuda? Não, e você? Porque quem vai cuidar de você é o Senhor E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma